Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. E antes de tudo, lógico, deixa eu convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever aqui em nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrito, inscreva-se. Já clica nele, se inscreve aqui no canal e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, galera. Senta o dedo no like, pois o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui nos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. E me segue também em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão disponíveis aqui embaixo na descrição deste vídeo. Bom, rapaziada, como é que vocês estão? Estão mais tranquilos? A raiva passou mais? A tristeza? Enfim, neste domingo eu ainda estou torcendo muito para que o Flamengo venha anunciar a saída do treinador Renato Gaúcho. Porque, como eu já me expressei no vídeo anterior, não dá mais. A minha paciência acabou literalmente, assim como a maioria dos torcedores. A nossa paciência já se esgotou com o Renato Gaúcho. Apoiei até onde tinha que apoiar, que foi até no jogo contra o Grêmio. Naquele papelão onde o mesmo, com aquela cara de bunda, não deixou esconder o quão ele estava preocupadinho com o Grêmio e deixou o Flamengo de lado. Bom, o Flamengo infelizmente perdeu a Libertadores para o Palmeiras. Vários jogadores se pronunciaram, vários jogadores foram em suas redes sociais falar com a nação rubro-negra, deixar seu recado após essa derrota para o Palmeiras. Um deles, como eu trouxe aqui para vocês, foi o André Pereira, que desabafou sobre o erro que o mesmo cometeu, o erro crucial, fatal, que decidiu aquela partida. O mesmo pediu desculpa e prometeu que vai dar a volta por cima e que vai reconquistar a nação rubro-negra. Gabigol deixou sua mensagem, Bruno Henrique deixou sua mensagem. Cara, a maioria dos jogadores deixaram suas mensagens e um deles que deixou sua mensagem também foi o Felipe Luiz. Felipe Luiz deixou uma mensagem bem extensa e bem emocionante que eu vou trazer aqui para vocês agora, neste exato momento, que diz o seguinte, abre aspas. Com muita dor no coração, estou passando aqui para agradecer. Agradecer a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo, que é o maior prêmio individual que um jogador pode ter, que é ser um dos escolhidos para representar esse clube gigante, o clube do meu coração. Agradecer o privilégio de poder disputar mais uma final de Libertadores. Agradecer o apoio de mais de 40 milhões de torcedores que estiveram e estão do nosso lado em todos os momentos. Agradecer aos meus amigos e familiares que me mandaram tantas e tantas mensagens de apoio e preocupação pela lesão e pela derrota. Agradecer a todos os trabalhadores do clube que não descansam nunca, tudo para o bem do Flamengo. O clube sempre é a prioridade nas nossas vidas. Agradecer aos meus companheiros que são mais que amigos, são irmãos, são guerreiros, são todos campeões. Agradecer ao Renato Gaúcho e sua comissão técnica. Também ao Rogério Senna e sua comissão que nos colocaram nessa final. Agradecer a Deus porque continuo sendo um cara com muita sorte. 2022 tem mais Filipinho. Por outro lado, gostaria de parabenizar o Palmeiras pela conquista. Ninguém é campeão dois anos seguidos por acaso. E continuou. Parabéns também ao futebol brasileiro que é avassalador na América do Sul. E está numa luta constante pelo crescimento e por voltar a ser uma potência mundial. Falta muito ainda. Mas, entre todos, acredito que estamos fazendo a diferença para tornar o futebol brasileiro mais atrativo para o torcedor. Precisamos rever o calendário, tempo de bola e jogo, gramados, o respeito pelo adversário e algumas coisas mais. Mas, porém, o futebol brasileiro é uma paixão, uma religião. Possui um talento e uma matéria-prima que não tem em outro lugar do mundo. Devemos dar valor ao que é nosso. Amo vocês com muito carinho. Felipe Luiz. Esse foi aí o desabafo, os agradecimentos, os pedidos de desculpas, enfim, do Felipe Luiz após essa derrota amarga para o Palmeiras. Essa perda desse título do tri que a gente vinha aí galgando, galgando. Enfim, uma coisa que eu tenho a dizer. Felipe Luiz é um exemplo de jogador. Eu acredito que quando ele encerrar a carreira ele vai ser um puta de um treinador. E, cara, é aquela questão. Infelizmente, o nosso time é um elenco sensacional, mas não tínhamos um treinador. Foi provado que o Renato Gaúcho não soube treinar o time, ou não sabe treinar, ou não sei o que aconteceu. O certo é que o Renato Gaúcho fez de um time que iria ganhar tudo em 2021, um time que não ganhou nada. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Bom, deixando de lado, página virada. Vamos prosseguir. Espero que o Flamengo contrate um treinador realmente à altura desse elenco. Mas olha só que polêmica, meus amigos. Uma polêmica monstruosa entre um ex-jogador do Flamengo com um atual jogador do Bengão. É exatamente. A treta foi a seguinte, cara. A treta foi entre Guerreiro, Paolo Guerreiro, ex-jogador do Flamengo. Quem não se lembra, né? Acabou o caô. O Guerreiro chegou. O Guerreiro chegou. E ainda bem que foi embora. Enfim. Cara, foi comparado, foi feito uma comparação entre os dois atacantes. Guerreiro e Gabigol. E cara, o Paolo Guerreiro não gostou nada. Quem fez essa comparação foi um perfil no Instagram, né? Um perfil no Instagram que fez essa... Eu não sei o nome do perfil. Mas enfim. Foi um perfil no Instagram. E cara, e ele no PV, né? Ele no PV do perfil lá no pessoal, no privado, mandou o seguinte. Olha só o que o Paolo Guerreiro escreveu. Vamos lá. Tenho gols na Europa, jogando pelo Baia. Tenho gols jogando pelo Hamburgo. Sou artilheiro em sessões de Copa América. Campeão mundial fazendo gol na semi e gol na final. Quer que continue falando mais? Disse o Guerreiro. E não contente, falou mais, galera. Falou mais, o peruano continuou. O moleque, olha só. O moleque tem que comer muito arroz com feijão para comparar ele comigo. Além disso, eu tenho gol no Mundial de Clubes e Copa Mundial, que é a Copa do Mundo de Seleções. Deveria apostar isso também. E que ele não tem, o que ele não tem, eu tenho. Falou, o jogador demonstrou aí, o Paolo Guerreiro finalizou aqui, né? Falou, o Paolo Guerreiro, que era para a página postar essas situações que o Guerreiro tem e o Gabigol não tem. Então, foi feita essa comparação e, por cima, chamou o Gabigol de moleque. Olha só o Guerreiro. Chamou o Gabigol de moleque. Se vangloriou pelos golzinhos que tem aí e disse que é melhor que o Gabigol. Que o Gabigol é um moleque que tem que comer muito feijão com arroz para chegar aos pés do Guerreiro. O que vocês acham, galera? O Gabigol tem que chegar ainda, tem que comer muito feijão com arroz para chegar aos pés do Guerreiro? Para mim, o Guerreiro é muito fanfarrão, né, cara? Cara, enfim, o Gabigol é espetacular. Apesar de perder muitos gols, que isso me irrita demais nisso nele. Enfim, mas é muito jogador que o Paolo Guerreiro, cara. Nem se compara. Mas o Guerreiro ficou putinho, ficou bravo da vida. Comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês sobre esse assunto. Sobre também os desabafos, os agradecimentos do Felipe Luiz. E, bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Eu já quero aqui convidar mais uma vez você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito. Inscreva-se. Já clica nele e venha fazer parte da família Almeida Fla. E deixa o like, que é muito importante, galera. Galera, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui nos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade, beleza? Então é isso. Até a próxima e saudações.